Guarda Belo, capitão eu acho que funcionará, está certo, vamos tentar. Atenção senhores passageiros, aqui quem vos fala é o capitão. Há uma maleta em minha cabine que pertence a um dos senhores passageiros. A maleta está cheia de dinheiro, quem a perdeu queira por favor vir buscá-la aqui comigo.